Bom dia Tô toda cagada, acabei de acordar E aí gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um vlog pra vocês Do Choice Team VH Hoje é dia 3 de agosto Vai ser muito da hora Vou tentar fazer um vlog pra vocês Mas antes de eu continuar o vlog, me seguem no Instagram Que eu vou deixar um like pra vocês também Se inscrevam no canal se não for inscrito, ativem o sininho E deixem o seu like aqui embaixo, tá? Se vocês gostam de vlog, comenta aqui embaixo Acho que eu trago mais pra vocês E é isso, bora pro vlog Estou pronta, galera Olha, tô pronta Tava vendo? Tô pronta Estou indo já pra casa da minha amiga Tô levando esses papéis aqui que é de desenhos Pra gente fazer uma tatuagem Lógico que não é de verdade, né gente? Queria que fosse, mas não é Mas é tipo uma tatuagem de verdade Eu vou deixar um videozinho passando aí Pra vocês verem como é que faz É muito da hora A gente vai fazer Beijo Beijo E aí galera, partiu 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 Tia Tia, tia, bora Bora Ah, é que eu falo pra vocês que o negócio da tatuagem deu errado Olha aqui Não Calma, calma aí Deixa eu focar Não tá focando? Cadê o trem? Aí Olha o meu Deu tudo errado, gente O trem de tomar e fazer o quê? Tudo errado Não precisa tirar foto no espelho não Tudo errado Tudo errado Olá Ah é gente, a gente tem o Instagram do trio Vou deixar aqui passando pra vocês E é isso Segue lá Pb da tribozeira A gente vai postar várias stories lá DTC E é nóis Beijo Chegamos Gente, olha a fila lá Lá atrás Anciosa, eu estou Você conhece o adoro Que pouco Feio Vambora Solta aí Vambora Tá feio com o negócio Vambora Tá feio com o negócio Dá um Já deu, hein? Como é que é? Ah tá Eu tô esperando A coisa Minha maquiagem Que eu já passei pouco Não, minha maquiagem já foi pro lixo Entendeu? Gente, eu passei pouco Não tem nem mais maquiagem aqui não Tipo, eu chego lá e falo Gente, eu não tô nem acreditando Que a gente já tá entrando Tô feliz Bora, bora, bora A gente acabou de ser revistado Olha aí Gente, eu acabei de encontrar a minha coordenadora Ela é linda Pra quem não saiba Eu ganhei um sorteio da TC Pra se promoter Eu vou ser só na próxima edição E eu tenho uma coordenadora E ela é muito da hora Acabamos de entrar A gente acabou de entrar A gente ainda comprou no Preventa Cagou pra mim Gente, gente Olha lá, ó Comprar a coisa Gente, a gente tá aqui esperando o nosso copo Com um drink Olha como gostoso daquete ali A gente gosta de ir pra mim Mas é isso Olha o nosso copinho lá Gente, a gente tá aqui esperando o nosso copo Deixa eu ver esse copo aí Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Sete de maio, hoje eu vou todo dia, crescendo na mente, está parada, vai representando o dano fora de você, dez de maladeira, no meu casal, vou dar sim, vou pra caralho, vou ver que a nele não muda até você, vou mentir e ainda não tem você. Eu pensei que eu ia fazer um de beijar nos sonhos que eu estou aqui nem dado. Só couro, cara. Só couro, gente. Só couro. Quero pisar no meu rito, pisar no meu coração, só não pisar no curso. Só me erraram, entendeu? O que que eu faço, mano? Eu vou cagar assim. O que que eu faço, mano? Tô tentando brigar, hein? A parte é na do bairrão. Alguém tem risqueiro? Pra me acender, eu me tô tão comente pra ter. E a entre a do bairro, eu acho que sabe fazer. O amor gostoso, não pode crime. O amor gostoso, não pode crime. O amor, 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 o amor. O amor, 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 o amor. O amor, 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 o amor. E vira esse rap, caralho gostosa, ela vai virar Quando a vontade bater, vou chamar pra ser aquele jeito que tu gosta Mina fica de boa, te entreta à toa Pega a vida onde eu te falo legal, ela tem tudo que tá no meu palco Não deixa se levar, vamos falar de novo, amiga fofoqueira é amiga pura olho Não deixa se levar, vamos falar de novo, amiga fofoqueira é amiga pura olho E ela quer sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar Estamos acabados Oi, estou destruída, eu não aguento mais É esse mesmo É, é esse mesmo Eu explana Eu fui enchifrado Como é que é a música dele? Que música? Acho que é Eu falei, eu tô, Zé, pode falar com ele que quer perder ali Deixa aparecer na foto Não é, é vlog pro meu canal, fala um pouco Qual é? E aí? Como que é o nome do seu canal, canal que eu sou bonita? Fala aí então Oi Nossa senhora Fala aí Julissa é boy Vou ir de vê-la Vou chegar na peça de tete Sério aqui, velho, não é bravo e eu chegar lá no outro em Gabi Deixa eu ver se eu... O Gabi O Gabi Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui Gente do céu Tô bravo, meu menino Meu telefone Tô só o pó da rabiola Beleza, com Deus aí irmão A gente tá com Deus aí, irmão A gente tá com Deus aí, irmão É, terça ou seja Tem certeza em esses trens aí, nem esse tempo A gente tá indo embora A gente tá com Deus aí, galera A gente tá com Deus aí, irmão A gente tá com Deus aí, irmão Tirei banho, tirei minha maquiagem Mas enfim, esse foi o vlog Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal se não for inscrito Ative as notificações E também deixa o seu like E comente aqui se vocês vão querer mais vlogs no canal, tá bom? Me segue também no meu Instagram Vou deixar aqui passando pra vocês E também tem o Instagram do trio Que eu vou deixar aqui passando pra vocês Que é o PV da Trudeira Então segue a gente lá também É isso Beijo e até o próximo vídeo Tchau